Fala galera da WP Dicas está na área, mais um vídeo aqui para vocês, mais um vídeo aí de dúvidas de inscritos, os inscritos estão deixando aí para nós algumas dúvidas que eu acho interessante, vou estar trazendo no canal aqui para vocês e as dúvidas que vocês tiverem galera, pode estar trazendo aí nos comentários que a gente vai estar trazendo para vocês aí todas as dúvidas tiradas em vídeo, beleza galera? Vai ficar na capa aí do vídeo aí como vocês estão vendo, a dúvida do nosso amigo é o seguinte, aqui como a gente vai estar se jogando com quatro bombas, duas pedras de uma bomba igual e uma dela aqui no caso é essa quina, também vai ficar certinha a dúvida aí que a gente vai estar tirando neste vídeo aqui de hoje, essa dúvida foi tão interessante que a gente vai tentar trazer para vocês aí três vídeos com essa mesma dúvida, vamos deixar aqui já tudo separado e vamos lá galera, Quem vai começar aqui vai ser o meu parceiro lá, a gente estamos jogando em dupla, o primeiro vídeo vai ser o meu parceiro aqui saindo, a gente com quatro bombas, depois o oponente à direita, depois a esquerda, beleza? Então vamos lá galera, bomba de ais ali, meu parceiro saiu, não temos nenhum ais, ok? Aqui a gente vai estar jogando a quadra, porque temos aqui ainda mais duas quadras na mão com essa aqui, três, vamos liberar esta daqui. Uma coisa importante que eu sempre falo galera, neste caso aqui temos quatro bombas, a gente vai rolar a bomba no início do jogo, beleza? Passou o início do jogo, a rolada de bomba vai ser estratégica, ok? Então vamos lá, eu joguei aqui quadra de cena, jogamos ali uma quadra de cena e uma dica aqui que eu dou nesta mão aqui, você vai quebrar a pedra que o seu oponente lá saiu. Aqui eu sou o último a bater, porém eu tenho que jogar para o meu parceiro do lado de cá, lembrando também que o dominó tem várias possibilidades de jogadas e aqui a gente está jogando em dupla como fossem as pessoas que pensam mais ou menos do jeito que eu jogo. Então não vamos quebrar a cena, vamos jogar uns dois ais aqui, neste caso aqui a gente pode estar liberando o terno, porque a gente tem três e temos três liso, o liso na hora de contar, se for fechar o jogo pode nos ajudar. Mas aqui uma coisa que eu sempre falo, esquece esse negócio de jogar por pontos, tá galera? Jogue pela estratégia, ok? Então vamos lá, novamente aqui ó, agora é minha vez novamente, eu saí o jogo, eu tenho um ais e cena, apenas o meu único ais de cena, a única cena, né? Não vamos jogar nessa cena aqui porque caiu cena aqui e ele não rolou, então a bomba de cena pode estar de um dos dois, então aqui eu vou dar a chance ainda para alguém rolar, né? Até porque ia me prejudicar, quebrar essa cena aqui, sendo minha última. Eu tenho aqui terno de duque e terno de quina para jogar, como temos ainda mais duas quinas jogando essa aqui fora, vamos jogar essa quina. A quina galera, não vai entrar o ais que está na nossa mão, porém o duque, seria interessante a gente jogar ele para puxar o ais para a gente, ó. Temos dois ais, se a gente jogasse o duque aqui, ele vai vir o ais. Então vamos lá, vamos jogar esse ais aqui, deixa eu ver aqui o duque, perdão, vamos puxar esse duque, puxando esse duque aqui a gente vai puxar o duque de ais para nós, beleza? Então vamos lá, continuando aqui aquela estratégia que eu falei de matar as bombas, né? Aqui vamos ter agora duas cena e vamos ter aqui dois duques, ó, dois duques. Neste caso aqui galera, aqui as coisas já vão se verter um pouco, porque aqui caiu cena lá para o meu parceiro, eu jogando aqui, eu não vou dar coletear essa bomba, já vou matar ela com umas das duas pedras aqui. A gente pode matar com o liso, o liso a gente está com a bomba, esquece esse negócio de bomba morrer na mão, que ela não vai morrer. Ó, matei aqui, aqui eu já deduzi que a bomba está na mão do meu parceiro, ok? Ok, continuando, meu parceiro botou esse duque, eu estou nessa mão aqui, se meu parceiro botou esse duque, eu aqui já sei que ele está puxando esse duque de ais. Ele está puxando esse duque de ais e temos aqui o liso para jogar, ó. Então, nesse caso aqui a gente pode rolar a bomba, por quê? Essa rolada de bomba aqui pode atrapalhar ele ou não, por quê? A gente rolando essa bomba, se aqui tiver cheio de liso, se tiver o duque de liso, ele vai virar dois liso. E se ele tiver também cheio de duque, ele vai virar dois duques. Por que eu rolei essa bomba, galera? A chance do meu parceiro jogar, eu abri as duas prontas para ele jogar, são bem grandes. E mesmo se aqui virar dois liso ou dois duques, liso de ais está fora e duque de ais também. Então, jogada certa, como eu falei, rolada de bomba, estratégia. Vamos lá, aqui eu não tenho nenhum duque, então eu sei que lá saiu de ais. A gente não vai jogar esse ais de liso aqui. A gente pode botar a quadra, porque a quadra de ais está fora, e pode botar o terno, o terno de ais está na mesa. O terno é uma pedra dura, e se a gente botar a quadra, a gente está crucificando aqui a nossa quadra também, né? Então, vamos jogar aqui um liso de terno. Esquecendo esse negócio aqui também, galera, de crucificar a sua quadra, aqui você é o último ainda a bater. Eu joguei esse terno, porque o terno aqui não tem como o nosso jogador lá virar duas para cima do nosso parceiro aqui, beleza? Então, continuando, aqui temos o terno de quina. A gente tem que quebrar esse terno aqui para entrar o ais e também ficar esperto neste terno aí que tem bomba fora. E aqui temos o duque de quina e duque de liso. A jogada certa aqui, galera, o duque de liso, a gente pode jogar, porém nosso parceiro não rolou, e temos o duque de quina. A jogada certa vai ser essa aqui, duque de quina. As duas pontas, entra ais aqui para nós, o terno entra ais, já que a quina aqui está na nossa mão. Aqui neste caso aqui vamos liberar a pedra que a gente temos a mais na mão e vamos ver decorrer do jogo. Vamos lá, quina de quadra, novamente, aqui vai jogar a quina de quadra. Por quê? Essa quina de quadra, vou jogar já, essa quina de quadra aqui vai travar, entrar ais. Se a gente bota a cena, como falei, a cena tiveram oportunidade de rolar, não rolaram, aqui com certeza eu matei, e não vou dar essa cena aqui não, porque alguém vai rolar essa bomba. Vamos lá, continuando aqui, só tem a bomba de terno para rolar. Meu parceiro lá já está marcando mais ou menos que eu já não tenho um jogo bom, né? Estou cheio de bomba, já rolamos aí a segunda e aqui, novamente, a gente vai tentar travar lá o jogo dele. Aqui, agora, é o X da questão, galera. Por quê? Ele saiu de ais, saiu com a bomba de ais, temos três quadras aqui na mão. E a gente vai virar aqui o nosso jogo, ou seja, estamos cheios de quadra, botei quadra aqui. Antes de fazer essa jogada aqui, galera, uma coisa importante que eu explico lá no vídeo de conceitos de dominó, é um dos melhores vídeos aí no canal, a gente aqui tem que dar um passe em quem saiu o jogo, ou seja, se o meu parceiro for junto, cara, aí é só azar dele, mas eu tenho que fazer o meu trabalho. O meu trabalho é forçar o passe dele, ó. Forcei, aqui eu não joguei no olho grande, tá, galera? Mesmo as duas quadras sendo minha, eu tenho que liberar esse passe nele. A última quadra que vai cair é o Duque, nós não temos Duque, mas ainda temos a bomba pra rolar. Ó, vira aí duas quadras, o ais de quadra tá na mesa, então ele não jogaria ais de quadra. Se ele tivesse a última quadra lá faltando, ele jogava. Mas aqui, ó, passou, não joga na quadra. Ó, aqui vai jogar a última quadra, ó, quadra de Duque. Aqui vai jogar Duque de Senna. Aqui agora é a minha vez de jogar, lembrando que meu parceiro está na vez. E aqui agora a gente não pode dar o passe nele. Só que uma coisa importante, galera, esse ais aqui, ele pode ter mais um. Obviamente ele vai ter mais um ais na mão. Então a gente tem que saber qual pedra vai jogar, ó. Temos liso de quina pra tá jogando e ais de quina vai cair. Na hora que vai cair ais de quina, vai vir o Duque pra cima da gente. Então a gente tem a bomba de quadra pra rolar e a quadra de liso. O que a gente vai fazer? Vamos jogar aqui uma pedra mole. Não vamos jogar nessa cena de quina ali, né? Vamos só rolar essa bomba de quadra. Lembrando que a gente não pode fazer doideira aqui, tá, galera? A gente podia jogar nessa quina aqui. Só que a quina entraria várias pedras duras. Ó, vai botar aqui cena de ais. Aqui ainda a gente joga, ó. Ó, a gente joga. Se eu matassem a minha bomba aqui, seria uma jogada boa. Mas aí a gente poderia estar entregando o jogo pra eles ainda. Talvez eu estaria forçando o passe do meu parceiro. Jogamos o ais de Duque lá. Ó, aqui não jogamos. Viram só? Aqui a gente não jogou. Vamos lá aqui agora? Agora a gente vai quebrar a nossa ponta. Os dois aqui estão na vez. Não esquecendo deste detalhe. Duque de Lys, ó. Aqui, galera. Agora, como sempre falo, você pode fechar o jogo. É opcional, beleza? Só que aqui a gente não vai fechar jogar pra fechar. Se a gente faz dois Duque aqui, fechava o jogo automaticamente. Mas vamos fazer isso aqui, ó. Dois Lys. Vou rolar a bomba de Lys. Aqui, ó. Vou botar quina de Lys. E aqui, ó. Como ele abriu o jogo lá, provavelmente ele não vai ter mais Lys. E temos a quina de cena pra jogar. Só que o Lys aqui, galera, é todo nosso, ó. O Lys é todo nosso. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Jogar quina de cena. Lá, ó. Passou. Não joga. E meu parceiro aqui bateu. Se fosse ao contrário, ó. Aqui a mão já ganhou o jogo, beleza? Aqui saiu com quatro bombas. Não conseguiram reverter o jogo aí, ó. Se fosse ao contrário aqui, galera, ó. Olha só. Se eu botasse esse Lys de Ais, lá ele teria aqui a ponta de Ais toda pra ele. E ele botaria aqui, ó. O quino de terno. Então, por inúdio do destino, ele aqui iria bater do mesmo jeito. Ah, WP. E se ele faz duas quinas ali? Ele ia bater na quina do mesmo jeito lá. Aqui ele ia passar. Aqui ele tinha a bomba pra rolar. E lá bateria o jogo. Viram só, galera? Ah, o dominó vai te dar, às vezes, várias possibilidades. Você tem 50% de ganhar. De sorte, né? De dar uma ouvir muito boa. E 50% de azar. Você também tem aí a estratégia a seu favor. Se você souber jogar, aqui eles não conseguiram a mão boa porque estava com quatro bombas. E acabou não ficando muito boa a jogada. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai trazer pra vocês aí mais vídeos nesse estilo. E o segundo vídeo, com essa dúvida que o inscrito deixou aí, vai ficar com o saidor à direita saindo. E vamos ver quem vai bater o jogo, beleza? Deixa seu like aí, compartilham, se inscrevam. E até o próximo vídeo. Valeu, tchau e fui!